Música Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal, hoje é segunda-feira, segundo o meu povo, né? Bora começar a nossa labuta de segunda, né? Já vem um finalzinho de semana meio preguiçoso, né? A gente quase não faz nada, apesar que ontem à noite eu fui passar roupa, né? Passei roupa até umas 11 horas da noite, para não começar a semana, né? Já com tanta roupa acumulada. Mas aí temos casa para arrumar, roupa para guardar, banheiro para lavar, né? E assim vai, né? Rotina de dona de casa, coisa boa, né? Graças a Deus, que nossa semana seja muito abençoada, com a graça dele. E bora começar a nossa labuta, né? E para você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E bora para mais um vídeo. Vou começar aqui organizando o meu quarto, né? Que já está bem bagunçadinho. Juntando os tênis daqui de baixo, colocando aqui a tapetinha para lavar. Roupa de cama eu não vou tirar não, que eu tirei ela sexta-feira, acho que foi isso mesmo, sexta ou quinta. Então tá limpinho, né? Então bora lá. Roupa de cama eu não vou tirar não, que eu tirei ela sexta-feira, acho que foi isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No quarto então já varri, né? Já juntei todas as baguncinhas. Agora só falta vir passar no pano e tirar a poeira mesmo, né? Colocar um tapetinho limpo. Aqui no corredor também já varri, ó. Já está até um cisquinho aqui, esperando agora. Vou partir para a sala, ó. A sala está bem desorganizada. Essa blusa aqui do marido eu posso pôr para lavar, botina para guardar. A tábua que eu passei roupa ontem está aí no lugar até agora para me guardar, porque já terminei tarde, meu marido já está dormindo, né? Então por isso que eu nem fui lá no quarto, que a tábua fica no meu quarto. Aqui é organizar mesmo, pendurar a camisa, ó, guardar as roupinhas passadas, né? E é isso, então bora lá. Tchau. 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 as pontas com que a gente tem. O importante é que tá tudo limpinho, passadinho no lugar, né? Retirei esse vestido. Nossa, eu guardo esse vestido aqui há uns. Entrando, saindo, ele tá ali, achando que um dia a gente vai voltar a medida 38, né? Ai, Jesus. Então não adianta, não volta, então não fica guardando, não. Aí tava essas três blusinhas também, ó. Já não tava agradando muito delas, como se diz, já não tá muito fazendo meu estilo, aí eu... Mas ela também tava ficando apertadinha, querendo ou não, eu acho que eu dei uma largueada, sabe, meu pulvo? Aí eu já aproveitei também, já coloquei aqui na sacolinha pra doar. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já terminou, já finalizou, né? Agora vou jogar lá no varal, já deixei aqui também um feijãozinho de molho na água com um pouquinho de vinagre, né? Com duas colherinhas de vinagre. Aí eu deixo uma meia horinha depois pra ele cozinhar é bem mais rápido, né? Dentro de uns 10, 15 minutinhos da panela elétrica tá cozido. Na tradicional é mais rápido, eu acho. Tchau. 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 É possível que vai durar até dia 26, né? Porque sempre entregam bem antes Ai, sei que eu não vejo a hora Porque querendo ou não Como o tempo agora tá de poeira, né? A casa realmente fica assim Voa, popa, tudo quanto é lá Ainda mais que eu tenha terra aqui em casa, né? Mas o aspirador, nossa, ajuda muito Na hora de passar o pano Porque ele acaba puxando esse pozinho, sabe? É onde que eu sinto muito falta E vassoura já não puxa, né? Vassoura só vai por cima Aí o pano que acaba de fazer o trabalho Mas tá bom, né? Já já teremos novo aspirador, né? Tô doidinha pra ele chegar E é o que importa Vocês lembram aquele rolinho, né? Que eu recebi, ó De paninhos, né? Descartáveis Gente, é muito bom Pra tá tirando poeira Pra fazer limpezinha básica do banheiro Que as limpezinhas diárias Nossa, é bom demais Né? E acaba que a gente economiza água, né? Também Porque hoje microfibras Você tem que tá lavando o tempo todo, né? Os outros tem que lavar Então esses aqui usou Dá pra usar novamente, né? Mas se não der Só descartar Acting like there's no tomorrow Acting like there's no tomorrow Acting like there's no tomorrow Acting like this Acting like this Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o feijão, ó, feijão cozidinho nossa, feijão é, cozido, fresquinho é muito bom, né? Aí eu tô preferindo colocar numa vasilha grande mesmo e deixando dentro da geladeira, antes eu colocava nos potinhos e guardava no congelador mas assim, a pessoa tinha uma grande dificuldade de lembrar, de retirar antes, né? Então agora eu tô fazendo assim, dura assim até uma semana desse jeitinho, né? Só que não dura uma semana porque eu vou utilizando no dia a dia e vou usando pra refogar, não azeda nem nada. Aí até aprendi essa dica aqui com vocês o segredo é pra não deixar azedar sempre utilizar uma colher limpinha sem tempero, sem nada pra tá retirando o feijão. Como esse final de semana, né? Eu não limpei a mesa assim, devidamente, né? Aí passou, como se diz, dois dias sem fazer aquela limpeza boa, né? E... então hoje é segunda, mexi com bife aí eu joguei meu multiuso aqui, ó borrifei na mesa toda, peguei um paninho bem molhado, ensaboei ela todinha, agora eu venho tirando o excesso do sabão e a mesa fica limpinha aí eu passo só um paninho sequinho pra tá finalizando e fica, ó excelente. Gente, mesa limpinha, ó nossa, bom demais, né? E sempre vocês me perguntam nem as capas das cadeiras, né? Você não mandou fazer? Então, gente a moça que tá fazendo pra mim ela teve um pequeno probleminha então teve um atraso, né? Até falei com ela essa semana ela ficou de me enviar essa semana dizer que tá faltando somente os babados, né? Então, assim, oremos, né, meu povo? Tomara que chegue sim, né? Eu tô doidinha pra colocar umas capinhas nela pra dar uma clareada no ambiente ainda mais, né? Apesar que eu até já acostumei com essa cor, mas assim eu queria um tom mais claro um pouco então vamos ver se vai dar certo e assim que chegar a gente mostra, né? Hoje eu comecei o dia no pique total beleza, né? e eu falo assim que a gente nunca sabe os propósitos, né? Pra aquele dia a intenção era dar uma bola limpada em tudo a casa conseguia limpar toda a cozinha também mas o banheiro que eu ia faxinar, né? não consegui porque a minha água acabou, né? então eu não posso ficar usando a água da caixa porque até então eu não sabia que horas que essa água ia voltar, né? aí eu só fiz uma limpezinha básica mesmo a roupa que tava lavando parou de lavar então agora que a água voltou, né? agora que já são mais ou menos três e meia da taxa agora que a água tá voltando então vai tá enxaguando aquela máquina que eu coloquei que eu mostrei aqui pra vocês a água que vai enxaguar né? mas tá bom, né gente? pelo menos deu pra me dar uma organizada boa na casa o banheiro a gente lava amanhã pelo menos uma limpezinha básica que eu fiz né? a cozinha graças a Deus tem a caixa, né? deu pra lavar toda a loucinha limpar tudo ficou mais ou menos umas quatro horas sem água mas, né? algumas coisas a gente vai adiando porque até então a gente nem sabia que horas que ia voltar agora já voltou tá tranquilo, normal né? é vida que segue assim, tudo limpinho por aqui, ó mostrando o piso, né? que tá limpinho ó, a mesa já tinha mostrado tudo ok ela tá limpinha, gente olha o brilho que elas estão hoje nossa, tem dia que eu fico admirada o brilho que elas estão e hoje eu não passei nada a não ser mesmo o meu multiuso caseiro, né? e muita gente me pergunta você passa o multiuso caseiro depois você limpa com um paninho seco ou passa o úmido ou não passa nada gente, eu passo o multiuso caseiro depois eu passo mais dois panos úmidos pra retirar o sabão, né? porque acaba que ele deixa um sabãozinho pra depois finalizar ainda com um pano seco se houver necessidade, tá? aí aqui eu já guardei a loucinha tá tudo ok ó tudo limpinho nossa, bom demais, né? deixei isso aqui pra vocês verem, gente que eu lavei hoje olha o brilho disso aqui meu povo eu lavei essas duas peças de alumínio que eu tenho aqui em casa com aquele sabão caseiro que a minha tia faz, sabe? que a gente mostrou aqui pra vocês no canal, né? acompanha o vídeo, tá gente? eu vou deixar o link aqui pra vocês do sabão caseiro mas ele é muito bom em espuma de massa mas nossa, eu tô boba o tanto que tá brilhando e eu nem fiz esforço assim não, gente foi só mesmo um só coloquei um pedacinho de bom bril, né? passei no sabão e lavei tá muito brilhoso nossa, muito bom nem precisa de brilho alumínio, né? mas é isso por aqui tá tudo ok então, ó né? e ok agora eu vou colocar umas roupinhas no varal vou molhar minha hostinha, né? que já tá de tardezinha já recolhi aquelas roupas de mais cedo toalha, roupa de cama, né? que eu lavei dos meninos já dobrei também já tá pronto pra ir lá pra dentro já passei um pano aqui na lavanderia, ó tá tudo ok limpinho nossa muito bom minha hostinha como que tá bonitinho, ó olha as alfaces que gracinha olha o tanto que cresceu tanto a roxa quanto a verdinha, né? os pezinhos de beterraba olha que maravilha a cebolinha crescendo salsinha desenvolvendo né? as couve também olha que linda essa aqui eu até posso arrancar ela pronto tá amarelada né? vai ser tudo bonitinho meu marido pegou essas moldas aqui lá no serviço dele pra gente tá plantando aqui isso aqui é lavanda olha gente essa lavanda fica linda demais vocês não tem noção tanto que as florzinhas bonitinhas na hora que tá toda cheia no pé aí a gente vai fazer umas mudanças lá no jardim eu quero plantar essa lavanda que eu sempre fui apaixonada por ela e essa outra muda aqui ó gente é um pé de pê mirim tem até uma florzinha amarela aqui ó que caiu né? da árvore que tava mas não dele claro gente mas a gente tá aqui mas eu e meu marido tá num impasse se a gente planta aqui no fundo da horta ou larga disso, né? porque fala pê mirim mas a gente tem medo dele crescer muito sabe? se você tiver alguma noção puder tá me ajudando com essa dúvida aí vocês me deixem nos comentários porque tem alguns IP que a gente vê na cidade que são pequenos não crescem muito não né? que eu acho que é um mirim mas a gente tem medo mesmo desse mirim dele crescer demais desenvolver demais abri a janela do meu quarto né? ver o pé de pê todo florido ai isso é um sonho né? nossa eu tô voltando paraíso eu quero tirar um tempo pra mim tá catando essas folhinhas secas dessa planta aqui ó que ela tá caindo aqui na minha hortinha aí amanhã eu faço uma limpezinha um catinho assim com a mão mesmo pendurei as roupinhas que tava lavando já coloquei agora mais roupa pra lavar na verdade coloquei tapete pra lavar mais tapete né? porque hoje é segunda-feira eu recolhi todos os tapetes da casa aí no finalzinho do dia eu gosto de tá lavando os tapetes então já tá lavando isso gente espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho dessa segunda-feira comigo obrigado pelo carinho pela presença de vocês aqui sempre beijo, beijo, beijo ficam todos com Deus e até o próximo vídeo beijo e aí O que é isso?